O cabeleireiro cortava do jeito que ele gostava, não cortava do jeito que eu gostava Eu comprei uma máquina, aprendi a... Até hoje sou eu que corto meu cabelo É mesmo, cara? Caramba! Sou eu que corto meu cabelo 100% de lucro E como é que faz? Você coloca dois espelhos Aí você tem que ter uma coordenação motora boa Na pandemia eu tentei cortar o meu Eu cortava na tesoura Na tesoura, bicho Na tesoura, cortava na tesoura aqui, ó Já pensou? Não, já pensou de profissional E abriu uma barbearia, pô, fazer teu erro Abriu uma barbearia, pô Fazer um blindadão Então, e... Quem me conhece de perto sabe que... Que... Que eu batelei muito, né? Pra... Pra... Não vou dizer chegar até aqui porque... Mas sim, até aqui, porque daqui pra lá ainda vai acontecer Não tenho nenhuma música estourada ainda, mas... Tô no caminho ainda, tô na fila Eu acredito que a vida é uma fila, né? A vida... Um dia chega a sua vez É, um dia chega a minha vez, né? A sua hora vai chegar Vai chegar Tamo aí na correria, humildemente Tem que ser, a humildade na realidade é... A humildade é tudo, né? É a base de tudo, né? É... Principalmente Tem muita gente aí que não me conhece de perto E... 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 Ouve só os uns 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 Acha que eu sou arrogante Acho... Quem me conhece de perto sabe Da minha humildade Se um amigo meu... Se um amigo meu precisar... Xande... É... Humildade é tudo, né? A gente tem que ter isso Tem que ser humilde Pra tudo Não é só... Não é só pra dizer... Não é só pra sair de bonzinho, não A verdade é essa Tem que ser... Humilde e humilde mesmo E viver na prática, né? Porque é o seguinte... É... Acima da gente tem Deus, né? E todos nós Ninguém vai a lugar nenhum sem a benção de Deus E se você não tiver um coração Né? Um coração bom Você... Porque não... Às vezes não é só atos Não é só você fazer por fazer Fazer pra filmar Tô ajudando um mendigo aqui e tal Não é É o coração É a... Né? A sinceridade do homem Exatamente Só Deus conhece Então é daí que vem a benção de Deus De Deus É verdade Tudo que você fizer Se você colocar Deus na direção Tudo vai dar certo Não vai dar certo Não fazer as coisas só por status Inclusive... A fé... Tipo... Poxa, eu tô... 22 anos de carreira de cantor Ainda não estourei E tem cantor que... Começa ontem e amanhã já tá estourado, né? Tá com o empresário certo ali e tal Tá com a música boa Tem uma voz boa Massa Estourou Beleza Tem mérito? Tem, com certeza É porque a hora dele já era aquela ali É... Tá predestinado pra aquele momento, né? Se eu não me engano Eu fiquei sabendo que a Joelma Já cantava em basinho há 17 anos Até estourar naquela época lá Então ela veio anônima há 17 anos ali Ah, tem muita gente Até estourar E tem muita gente aí, né? Tem muita gente ralando aí Vocês entrevistaram aqui o Cazé, né? O Juarez Cazé O Juarez Cazé Que foi pro The Voice Um dia desse, mas A vida inteira ele cantou, né? As pessoas vieram conhecer ele no The Voice, né? The Voice, é verdade Chegou a hora dele ali, naquele momento Depois de anos, né? Aproveitou, aproveitou Então a gente tem que ter fé em Deus E saber que um dia vai chegar a nossa hora Independente de qualquer coisa Vai chegar a nossa hora É, batalhar, né? E fazer certinho Tentar o máximo na realidade Porque ninguém é perfeito, né? E tentar sempre agir correto, né? Tentar fazer o certo Não, tem... É, preterevelmente andar certo, né? Fazer o certo Andar certo Pra que o retorno venha Exatamente Um sinal positivo, né? Tu falou que hoje vive de música E sempre viveu de música Desde os 16 anos Desde os 16 anos Mas se não fosse a música Tu... Tinha alguma coisa assim Que tu queria trabalhar? Então, muita... Então, muita gente Meus amigos próximos Me chamam de MacGyver Por quê? Faz tudo Porque eu aprendi a fazer um pouco de tudo Desde cedo Entendeu? Aprendi a fazer um pouco de tudo Tipo... É... Se você me der uma... Colher de pedreiro Você abre um cofre Eu faço uma alvenaria Show É, desenrolado, homem Você me der... Se você me der uma caixa de ferramenta Eu mexo no motor do seu carro Quem faz as tuas artes? É você mesmo? Atualmente sou eu Não, essa daqui... Algumas aí é dos bares, né? Sobe aí, Jess, por favor Isso aqui foi eu... Não, isso aí é do bares Sobe aí, Jess Isso aqui foi eu... Fui eu, essa aí... Você faz no computador ou pelo celular? Eu faço no Photoshop e no CorelDRAW Como eu falei, o celular Eu gastava 800 mil reais por mês Por dia O cara pra fazer Entendeu? Eu aprendi a fazer O Jess gostou dessa daí? Gostou, Jess? Cagado Cagado Vamos ver aí, viu? Fazer um pacote semanal O Jess é desenrolado também, que eu sei Jess é... É uma gave também Eu não consegui não aprender arte não, é? A fazer? Poxa, não consegui não Só sai bosta É mentira Poxa, é, pô É muito Até hoje eu não consegui Entrar esse bico no ar Ai, mãe Você tem que aprender É com misterente Tem que fazer uma mágica, irmão Então Aí muita gente chega Respondendo a sua pergunta Muita gente chega pra mim e diz Velho Tu podia ser pedreiro Tu podia ser mecânico Depois que tu vai lá Faz um negocinho Pô, ficou tão bom Tu podia trabalhar com isso aí Entendeu? Um amigo meu, no auge da pandemia, abriu uma galeteria Hum Aí Xande Vamos ali, pô Me ajudar a comprar um balcão Hum Aí eu fui Aí tava caro Aí ele, vou fazer de gesso Aí fez o orçamento Tava caro Aí vou fazer da alvenaria Aí o cara cobrou caro E aí Xande, tu faz? Faz, eu faço Tem a mãe de fazer Compra o material Compra o material que eu faço Aí ficou caro Poxa, tô com pouco dinheiro aqui Aí Tu já Já ouviu Já ouviu Os trabalhos de paletes Sim, sim Aí ele Quero até fazer um lá no jardim Aí ele, rapaz Mas fica bom Fica rústico Fica bom, pô E tu sabe fazer Rapaz, vamos embora Eu fiz um balcão pra ele Top Ficou muito massa Tem foto? Coloca no Instagram Vê se tem aí Galetos Grills Galetos Grills Grills Ele não tá mais não com a galeteria Mas eu acho que ainda tem foto lá Não sei Amanhã quem quiser fazer uma alvenaria na sua casa Chame Chagas Chame Chagas Coloca Aí eu peguei emprestado com o Frank de Breto Alô, Frank de Breto Meu pai Meu salvador da pátria Frank de Breto Massahara Estúdio Um dos melhores estúdios de Maceió Frank de Breto Tamo junto Ele tem uma oficina lá Frank de Breto Sub É um mini É um mini Mas é O faredão Quem conhece o Frank sabe O Frank é o Praticamente o É o ninja Um dos inventores do trio elétrico Quem viveu a época do trio vulcão sabe Aí ele tem uma oficina lá O Frank Aí me emprestou as máquinas Aí eu fiz um estante Pra Pra o boteco do cara Fiz um balcão Por que que tu não trabalha com pallet? Aí enfim Respondeu a sua pergunta Se eu teria outra profissão Muita coisa que eu quisesse fazer Eu consigo aprender rápido Entendeu? Caramba Essa facilidade É Eu consigo aprender rápido as coisas Porque Desde cedo Eu comecei a entender que Qualquer Todo ser humano é igual Eu, você Somos iguais Alguns nascem com Um dom diferente do outro Mas qualquer coisa que a gente queira Queira ser Aprender A palavra é Atenção Se você prestar atenção Prestar atenção De verdade Em qualquer coisa Você consegue aprender E fazer aquilo ali Agora se você não prestar atenção Nem adianta Você Entendeu? Então eu sou um cara que Quando eu quero aprender alguma coisa Eu paro Presto atenção E executo Entendeu? Parabéns cara Por essa facilidade Eu gosto de cozinhar Eu gosto muito de cozinhar Eu tenho na minha mente aqui Que quando eu fizer lá Nos 50 55 Já estiver me aposentando Assim entre aspas Eu vou Dar início aí No restaurante Em alguma coisa Tu vai fazer Eu gosto de cozinhar É Eu penso em fazer gastronomia Também Vai ser o bistrô do Xande É Bistrô do Xande Não Mas aí ia ser Um afiado da bichinha Mas aí ia ser diferente Ia ser diferente Ia chegar lá no arroba Ia ser um nome Pra chamar mesmo Da madrugada Mas o lanche Ia ser primeiro Aí você bota aqui embaixo Não vendo no arroba Eu sei fazer Hamburguer artesanal Eu sei fazer Vamos aproveitar esse adendo E falar do hamburguer aí Ah Chegou né Hamburguicho Chegou